resolvendo o enigma do primeiro desafio é que tentou participar da primeira etapa do primeiro desafio no dia 29 ficou meio estressado o site bugou saiu fora do ar então eu acredito que ninguém conseguiu participar o máximo que as pessoas conseguiram foi chegar no primeiro desafio na primeira pista e é isso que vou tentar resolver para vocês beleza enquanto eu tô gravando esse vídeo que é no dia 30 à noite o site ainda tá fora do ar esse vídeo vai pro ar no dia primeiro e dia primeiro tem um novo desafio segundo desafio eu não sei se vai ser o segundo se eles vão retornar para o primeiro a gente ainda não sabe porque a empresa até o presente momento não deu nenhum parecer sobre o que aconteceu a única mensagem que a gente tem um site é a seguinte informamos que a plataforma do nilus escape 60 está apresentando problemas técnicos as nossas equipes já estão atuando para normalizar o acesso ao site em breve enviaremos novas orientações pelas nossas canais de comunicação e por e-mail e sms informados no cadastro agradecemos a compreensão de todos então nós os caçadores de promoções não sabemos se no dia primeiro de outubro às 20 horas vai ter desafio não isso vai depender deles regularizarem o site mas fique atento porque se tiver desafio eu tô dentro então vamos lá o desafio 1 o enigma 1 a pista 1 foi a seguinte veio um desenho pareciam letras a gente não sabia bem o que era tinha que resolver e a dica a primeira dica foi espelho espelho meu todas as figuras são simétricas e representam letras então para entender o que é imagem simétrica a gente precisa saber o que é simetria simetria é quando as duas partes de um elemento dividido no meio elas são iguais um exemplo disso é o caleidoscópio né ele forma várias imagens simétricas quando você coloca é imagens no espelho o conceito é muito utilizado na matemática na geometria na gramática na arte na natureza e claro na arquitetura o termo simetria em grego sim significa junto método medida ou qualidade do que tem a mesma medida vamos ver alguns desenhos como exemplo eu separei algumas imagens na internet duas imagens para tentar explicar para vocês o que é simetria vocês estão vendo a imagem dessa borboleta imaginem ela num papel se eu dividir no meio e dobrar a folha eu vou casar a asa da direita com a asa da esquerda vai casar direitinho um outro exemplo aqui ó duas figuras me parece duas faces mas se eu fizer a mesma coisa dividindo no meio dobrar um lado com outro eles vão se encaixar então a pista é que é é que eram imagens simétricas aí que que eu fiz vocês vão ver a besteira que eu fiz depois explico é importante para vocês perceberam que eu vou explicar porque muitas vezes você perde tempo numa coisa desnecessária eu peguei a primeira imagem que é essa aqui aí eu dividi no meio né então eu tive a simetria das imagens aqui de volta a imagem então eu peguei todas as imagens da primeira palavra eu dividi uma duas três quatro cinco seis sete letras e eu percebi que a segunda letra e a quinta letra eram a mesma e as duas últimas também eram a mesma primeira palavra tem sete letras vamos lá para a segunda palavra eu também dividi imagem por imagem ela tava unida e eu separei vejo no desenho aí e a segunda palavra tem cinco letras e eu percebi que a primeira palavra as duas últimas letras da primeira palavra eram iguais a terceira e quarta letras da segunda palavra e as duas primeiras letras da primeira palavra eram iguais as duas primeiras letras da segunda palavra eu imaginei que palavra que tem letra repetida se fosse no português seria o ss ou rr mas se fosse inglês né porque a Volkswagen tem muito tempo em inglês podia ser tt dd mm consoantes mais comuns no inglês então o que que eu fiz eu fui lá no site onde tinha as informações dos livros disse digitei rr de control mais f né abre uma janela coloquei rr então eu tinha 11 palavras com rr fiz a mesma coisa com o ss eu tinha sete letras a outra tinha cinco letras então eu fui citando as palavras com sete e cinco letras eu achei sucesso com dois ss sete letras eu achei ressalta dois ss com sete letras t cross né um sete letras também com dois ss carro com cinco letras com dois rs e achei que esse um cinco letras e dois ss e no site da Volkswagen tinha a palavra que esse falando do sistema que esse o sistema que esse proporciona acesso seguro e prático ao veículo sem que seja necessário utilizar a chave chega de perder tempo procurando chave na bolsa ou nos bolsas você pode abrir o carro sem precisar segurar a chave e ainda liga o motor apenas no toque de um botão é cinco letras que se eu fui ver lá se encaixava direitinho então eu coloquei os dois s na segunda palavra e eu percebi que esses dois s eram seriam iguais às últimas duas letras da primeira palavra então substituir ss na primeira palavra e ss na segunda é eu já tinha alguma noção do que poderia ser eu percebi que a segunda palavra a primeira letra da segunda era igual a primeira letra da primeira também vejam aí o desenho e a terceira letra da primeira palavra era igual a última letra da segunda palavra e coloquei que se na segunda palavra porque eu achava que poderia ser que se e fui substituindo as letras repetidas da primeira palavra então a primeira palavra tinha ss tinha a letra cá e tinha dois vezes eu substituir tudo e tinha letra y também a última letra da a segunda palavra era igual a terceira letra da primeira foi buscar informação no site entendendo o novo volkswagen nivos onde exatamente o nivos está posicionado na gama da volkswagen papapá não dá para ler direito aqui era uma busca do google mas eu achei a palavra que lés sistema de alarme com com comando remoto a palavra aqui em inglês significa chave lés significa sem ou falta de então ela seria sem chave foi lá substituir que lés que se é resolver o enigma agora vou explicar para vocês como poderia ter sido bem mais fácil eu perdi muito tempo com certeza eu não seria classificado na no primeiro desafio vamos voltar lá para a primeira palavra são imagens simétricas não são uma não espera da outra então vamos lá eu peguei a primeira letra e dividir eu peguei a segunda letra e fiz a mesma coisa dividir vejam bem a primeira letra já apareceu k a segunda ae e aí eu fui substituindo dividindo as letras e substituindo na cima que, que não, K, E, Y, L, E, S e S. Então, eu fui cortando as letras e fui percebendo que ao cortar as letras, as palavras vão se formando. Eu não tinha que ter feito todo aquele processo de pesquisa, de buscar palavras no site, bastava ter feito isso. A segunda mesma coisa, ó, eu vou cortar a segunda metade da segunda palavra, aparece a letra K. Agora eu vou cortar a segunda metade da segunda letra da segunda palavra, aparece a letra E. Fiz a mesma coisa com a terceira letra, cortei a segunda metade, apareceu S. E se eu cortar a segunda metade da quarta letra, aparece outro S. E depois, cortou na segunda metade da quinta letra, aparece o Y. Que lhe esquece. Tá vendo como era fácil? E eu perdi tanto tempo. Era só ter usado um raciocínio rápido, né? É. Nessa eu falhei. Mas a partir daí, o site bugou, ninguém mais conseguiu acessar o segundo desafio, que são dois desafios por... São dois enigmas, né, por desafio. Então, muita gente conseguiu resolver o primeiro, não conseguiu, não tem notícia de alguém que tenha conseguido acessar o segundo, de repente alguém pode até ter conseguido, não sei, né, se tiver feito bem rápido, até o site bugar. Então, a gente não sabe, a gente tá esperando um parecer da empresa promotora, acredito que eles vão se explicar, não sei se eles vão refazer o primeiro desafio, ou vão considerar mesmo com o bug que deu. Então, vamos ficar atentos. Hoje à noite, o segundo desafio. E aí, vocês vão participar? Eu tô nessa. Tá? Mas pensem rápido, não pensem lentamente como eu pensei, não. Eu cheguei na resposta, eu cheguei. Mas chegar na resposta, eu não ia adiantar nada. Eu tenho que ser rápido, e tenho que ser o primeiro. Senão, eu não consigo me classificar. Beleza, um abraço, boa sorte pra quem for participar, vamos esperar que o site esteja no ar, esteja funcionando bem, e que não saia fora do ar, que não debugue de novo, e vamos que vamos. Porque nós somos os caçadores de promoções.